No Vale do Mucuri, um homem foi preso, suspeito de maltratar dois cães. Isso foi em Teoflotone. A Polícia Militar de Meio Ambiente chegou até o local por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais em que os animais estão desnutridos e bastante debilitados. Ao tomar conhecimento sobre o vídeo, a Polícia de Meio Ambiente iniciou levantamento sobre a suspeita de maus-tratos dos cães. Circulou nas redes sociais aqui da cidade de Teoflotone um vídeo em que aparecia dois cães em situação de maus-tratos apresentando extrema magreza e acorrentados. Motivo pelo qual a Polícia Militar imediatamente deslocou uma equipe até o bairro Vila Pedrosa, na cidade de Teoflotone, a fim de verificar a situação. A Polícia Militar de Meio Ambiente foi à casa do suspeito no bairro Vila Pedrosa, em Teoflotone e encontrou os animais que estavam acorrentados. Segundo o militar, os bichos estavam com saúde debilitada. As condições de higiene do ambiente também não eram favoráveis. Em contato com o proprietário destes animais, ele franqueou a entrada da Polícia Militar no local e os militares, ao visualizar os animais naquela situação, efetuou a prisão do autor, por se tratar de flagrante de crime de maus-tratos pelo crime do artigo 32 da Lei 9.605, alterado pela Lei 14.064, de setembro de 2020, que prevê prisão de dois a cinco anos para quem manter em maus-tratos animais, cães ou gatos. Os animais recolhidos foram encaminhados para o canil municipal. Eles serão avaliados pela veterinária para recuperar a saúde. O suspeito não quis gravar entrevista na delegacia. A punição a quem pratica maus-tratos aos animais está prevista em duas condições. Primeiro, uma multa que varia de um a 40 salários mínimos, mais reclusão. Em caso de reclusão, o artigo 32 da Lei 9.605, de 1998, foi alterado pela Lei 14.064, de setembro de 2020, que prevê uma reclusão de dois a cinco anos, mais multa e mais a supressão da guarda do animal. A Polícia de Meio Ambiente aplicou notificação ao infrator por conta da situação dos animais. Em razão, mais uma vez, do crime de maus-tratos, a Polícia Militar fará uma autuação que poderá variar de R$ 1.500 a R$ 3.000. A Polícia Militar fará uma autoração que poderá variar de R$ 1.000.